...de todos os reinos, para que juntos possamos estar sintonizados nas energias de unidade, na cooperação com a Alta Egrégora, no fortalecimento da nossa fé, na energia do retorno, que mais uma vez sedimentem a glória, a força que impulsiona o amor intuicional e a nossa própria vitória na luz. Vamos então inspirar e expirar, projetando a chama rosa cristal agora, para que no amor incondicional possamos estar cada vez mais próximos da luz do nosso processo intuitivo, fortalecendo o compromisso com a chama de nossos corações, fortalecendo a energia da nossa consciência, iluminando nossas vidas, readquirindo a força da fé, reescolhendo os patamares dos humanos humanos, da eternidade, do amor incondicional e da paz. Vamos inspirar e expirar e visualizar luz sobre todo o inconsciente coletivo da humanidade, dirigentes, governamentais e líderes, sobre todos os seres da nossa bem-amada mãe, para que juntos possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz para dentro. Amados, que na força da mudança possam sustentar as energias maiores que renascem, onde todos os reinos deverão estar próximos do equilíbrio, enaltecendo o compromisso único de um momento, onde todos os reinos deverão revelar, através da consciência, a energia que permanece central através da própria irradiação de fé. A luz do universo vítreo é a sintonia que ocorre o poder. O propósito da vida é a energia que ilumina. A força do impulso inicial é a sintonia de um único tempo, onde todos os reinos deverão reverberar as forças maiores, como um preceito da ascensão, para que na chama da nossa maestria possais buscar-os à luz do vitalizinho em guardia, e para que através da força que predomina possais sustentar as revelações da nossa própria fé. Drei alterações no vosso humor e na nossa própria energia emocional e mental. As frequências quânticas são ajustadas, para que todos os reinos harmonizem suas vidas, manifestem através da luz a verdadeira paz, restregam o novo caminho através da unidade, manifestem através da consciência a força que revela o amor, para que a total determinação possais continuar despreconizando as irradiações maiores do potencial ilimitado de atingir a chama da nossa sabedoria, onde todos os reinos deverão ser abençoados e conformados pelo poder maior do renascimento em ação. A luz do amor incondicional impunciona todos os reinos a servirem o ciclo da fé, a energia que enaltece o compromisso com a alma e a força da verdadeira decisão em estágios próximos de nossos corações e de nossas vidas, através da força que flameja através da presença e do som, a total magnitude da vossa maestria. E assim potencializareis as forças que nos ilumiram, pois nas irradiações que nos consagram, compreendereis o propósito inicial da vossa própria vida. A luz da vertente maior da vitória, a energia que preconiza através do reequilíbrio a verdadeira contemplação da misericórdia, a energia máxima da luz, que atrai o protótipo máximo da verdadeira iluminação. A sétima esfera através do sétimo raio traz o poder da liberdade, da força máxima, da aceleração de nossas implicações, da força que potencializa o perdão e a misericórdia, da energia que enaltece o compromisso único com a força da gloria, e assim transcende a compreensão do plano dimensional, atingindo oitado a superiores, que mais uma vez atingem a precipitação de uma novidade do outro. Através da vossa atenção e da atitude concisa através da fé, todos os reinos encarnados servirão os propósitos de manifestarem o verdadeiro auto-equilíbrio, a verdadeira escolha da mudança. A energia máxima que preconiza através do livre arbítrio, a força que se faz presente, reverência ao nome e potência de todos os reinos, sustentando o polar máximo da honra e imposto. Que na força do indivisivo vocês continuarem buscando o verdadeiro reencontro sagrado. E na luz do nosso livre arbítrio vocês continuarem flamejando as relações que renascem através da nossa própria fé, onde todos os seres deverão estar próximos das energias, da recriação de um novo paradigma da humidade, onde todos deverão ser a expressão viva do livre arbítrio através da força da consciência. E vocês perceberem que o silêncio é o que está a importância em nossas vidas daqui para frente, pois no silêncio não encontrareis o bálsamo incomum do presente universal da vida, energias da Mãe Natureza e da Mãe Terra, forças que prevalecem através da fé, manifestando o verdadeiro encontro sagrado, onde todos os reinos deverão ser responsáveis por servirem as energias maiores que se prometem a servir as relações compartilhadas através da luz. E assim percebereis a importância de estados diante do vosso santo ser jurídico, iluminando o novo propósito, e adquirindo o vosso poder, e potencializando através do vosso renascimento a cada um florecer, radiações que flamejam o espírito da bem-aventurança através da nossa união com todos os reinos vindos, todos os seres de luz convosco no caminho, para que todos possam sustentar e reescrever uma nova história, energias maiores de amor incondicional, que conservem através da força a verdadeira energia de requelido, manifestação de uma nova oitava, onde todos os reinos possam continuar sustentando as energias máximas de poder, onde na luz da unidade, todos permeiam o alicerce maior da nossa porta da paz. O chamado soou e a humanidade respondeu, através da força da vertente, da oração, da sintonia, no silêncio e na manifestação, nas egrégoras cristalinas do amor incondicional e na decisão em servir o vosso tratamento, que possais continuar de se reescrever no mundo da vida, e que nas energias maiores da vossa própria luz, possais continuar de se concebendo as relações que recriam um novo momento, para declarar o que é a comunhão de valores, comunhão nos preceitos máximos da vida, comunhão na revalização de vossas próprias energias, na força que revitaliza todos os reinos a serem e a expressão do modelo de árbitro, onde na onisciência percebereis a importância do poder de voce. A devoção é o encontro do sagrado, é a abertura da vossa mente, da vossa força, da vossa intuição, no processo que se abre perante a vida, na energia que se rende na graça eterna, na luz do potencial que equilibra todos os reinos, a manifestarem e a sustentarem através do poder verdadeiro, a verdadeira concepção das energias máximas de amor e impulso. Através da luz, percebereis a importância de estar diante do nosso centro científico e nas relações do vosso poder, manifestareis a verdadeira precipitação, onde todos os reinos deverão ancorar as energias maiores de vida. Visualizeis o consciente coletivo da humanidade, transpassado na chama inteligente. Em nome de todos os seres representantes, que a força da rua do amor incondicional e da energia máxima do sagrado e da estrena, sustentam as energias do reino, para que através da luz do universo, possesse continuar sendo a enredação que se emana através do universo, onde todos os reinos, através da irradiação, que neste momento sustentam através da fé, o poder maior da omissiência, todos os reinos possam estar próximos do próprio coração, manifestando as energias que neste momento são contempladas no compartilhar maior do reequilíbrio e na força do amor devocional. Em nome de todos os seres representantes, nos oremos a grande invocação. No ponto de Deus, na mente de Deus, que flua a luz da frente dos homens, e que a luz do céu está a terra. No ponto de amor do coração de Deus, que flua o amor das relações dos homens, que Cristo é a glória e a terra. No centro de vontade de Deus, a fé e a fé ensina, que o propósito de exercer as vontades dos homens, propósito de que os mestres conhecem, no centro de namoros da raça dos homens, que se realiza o plano de amor de Deus, e fecha a porta do seu corpo natural, que alunos do amor e do poder, resta a cabeça, o plano de rir sobre a carreira, ouro de fortuna eternidade, a arte e a carne. No vislume da consciência, prescritareis as energias maiores da alma de Deus, a força máxima da sabedoria e a irradiação que retorna no sagrado, energia de fé e de tomia, ancorando uma nova consciência de unidade, de respeito mudo, de amor inconstitucional e de aceleração, onde todos os reinos deverão, na luz do silêncio, manifestarem as energias que perpetuam, a força que coexiste com todos os reinos vindouros, para que na chama do nosso universo, possais potencializar as forças maiores, que são a sintonia da verdadeira comunhão, de todos os reinos, de todos os povos, de todas as evoluções, de todas as sintonias, através da nossa própria fé. Amados, como sempre estaremos, através do nosso universo, possais potencializar as energias que flamejam o amor inconstitucional e a nossa verdadeira redenção. Amorírus, eu sou o São Jardim. Usarizemos, então, a unidade de nossos corpos, círculos de luz azul, dorado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se espantem em conta da humanidade. Em comum o favor dos nossos corações, a luz da vida de água, a grande cristal, a vitória da humanidade, ao centro da nossa mãe terra, ao espírito gárida, ao centro de luz e chamada, ao bem-amado mestre que será que o Espírito, à força de Sanat Kumara, a todas as energias do nosso sistema solar, a todo o nosso planeta terra, ao nosso universo e a todos os universos em expansão turística, para que na celebração à vida, possamos sustentar as energias que reescrevem o novo caminho. As irradiações sustentam o novo tempo, as energias do nosso propósito em servir, e radiações maiores de amor, paz, determinação, de união, com as irradiações de comunhão com o amor inconstitucional. Nos alhecemos à nossa frente, com a terra na chua branca da paz, ao redor da sala, no círculo branco de luz, e ao redor de nossos corpos, no círculo branco, na chama da alegria e da profecia. Não tenta respirar, às vezes, a luz do nosso corpo, e a luz da cena. Nesse dia especial, quando o carregalho Maia, profecias Poupe, a Dica Casey, Mastradamus, e várias profecias apontam, o término do ciclo do limite, da dor e do sofrimento, e o início de uma nova consciência no nosso planeta. Como nós, de branco, que é o símbolo da unidade, da paz, estamos representando a humanidade, hoje, aqui na paz, e em outros locais, onde, no nosso Brasil, as pessoas todas que estão com a gente, nesse grande momento, nessa grande comunhão de forças, estamos fortalecendo o inconsciente coletivo, para que nós possamos simbolizar e mostrar que nós queremos erver a nossa voz, e queremos promover essa mudança de consciência. Mudança para a energia do ilimitado. Mudança para a invadiação pelo amor inconstitucional, da sabedoria, das energias máscimas que trazem a força da união de todas as pessoas, e de todos os nossos. Nós faremos agora, um pequeno intervalo de dez minutos, e, enquanto isso, a minha internet vai estar vendo alguns vídeos, e aí a gente retorna ao vivo, aqui no Pax, para a gente continuar as nossas celebrações, até o final desse dia. Queria pedir para não passar na frente da câmera, e queria lembrar que nós hoje estamos encerrando vários ciclos, pelo calendário maia, 5.600 e poucos anos, são várias energias, e realmente o planeta hoje está alinhado também com o centro, com a galáxia, nós recebemos as energias que são funcionadas pelo nosso sistema solar, enfim, são muitas, entre aspas, coincidências, que não são coincidências. É o momento mesmo de entender que não tem como não enxergar a mudança visível, e que nós precisamos assumir o nosso papel e fazer uma continuidade. Então a gente volta aqui dez minutos até já. Obrigada a todos pela presença e para a segunda.